Mãe para trás do último adeus Parece que agora não há volta a dar Trocaste o meu abraço por um beijo dos teus E creio que nem sei o nome soltar Ele é tudo aquilo que sempre sonhaste Figura desenhada que veio do frio Ficaste assim cantada quando lhe tocaste Recebes um sorriso que te antecipa o seu aceito Mas é difícil de explicar Depois de tudo o que sonhei por ti Depois de tudo o que vivi por ti Depois das horas que gastámos A sermos dois de um E o próprio gajo fez dormir em um A chama de ti eu fosse importante Da forma que me olhavas era bem real Chegou-me a seu olhar, durei um instante E o gajo sempre doido é algo natural E não me contas o que é que restou Dos beijos que toquei em ti Enroscado no nosso passado Para ti sorou Um teu escandinavo mais alto E no escolar do céu Mas é difícil de explicar Depois de tudo o que sonhei por ti Depois de tudo o que vivi por ti Depois do tempo que gastámos A sermos dois de um Com qualquer gajo fez dormir em um Com qualquer gajo fez록 Depois de tudo o que sonhei por ti Depois de tudo o que gastei por ti E com este sabor amargo Tu fazarness o olhar E a merda difícil o ao bem deixar Oh, 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 oh Obrigado